Configurar Google Maps no Uber Motorista 2023. Só lembrando que a primeira coisa que você tem que fazer é se certificar que você tem o Google Maps instalado. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Souza aqui, canal Tutoriais Souza. Sejam bem-vindos ao canal. Assista até o final sem pular o vídeo para não perder nenhum segundo e vamos para o vídeo. E a primeira coisa que você deve fazer é abrir o seu aplicativo da Uber. E após você ter clicado em cima, você vai estar aguardando aqui o aplicativo abrir. Aqui acima nos tracinhos dá um clique em cima e logo após você vai dar um clique aqui abaixo em Contar. Aí você vai descer essa barra de rolagem aqui até você encontrar configurações do app. E aqui em cima você vai clicar em Navegação. E aqui você vai encontrar o Google Maps instalado, você também pode clicar nesse botão aqui e optar só pelo Uber. Você também pode escolher o Waze ou qualquer um da sua preferência. Se você gosta de conteúdos relacionados a esse, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que tem tudo a ver na descrição e no primeiro comentário fixado também. E se você quer apoiar o canal, faça a sua contribuição clicando no botão Valeu. Deixe like, inscreva-se no canal se não for inscrito. Ative também o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Fui! Valeu!